Senhoras e senhores, tenho aqui do meu lado um cara muito legal, um cara que nada mais é do que membro da maior banda de rock da história do Brasil. Posso dizer isso, André? Por favor. Porra, não é, Matheus? Da história do país, entendeu? Porra, do caralho de ter aqui, irmão. Porra, eu que agradeço, cara. Faz um tempo aí que a gente se conhece desde as épocas do CQC. O Andrés era... Engraçado, eu fui entrevistado pelo CQC e eu nem sabia o que era. Não? Quem que era? Acho que... Puta, não lembro o que era. Eu acho que era o Andrioli. O Andrioli que era muito... Talvez o Andrioli? Não sei, não lembro. E legal, pô. Eu vi também na internet muita gente falando do meu nome. Muito. Quando você falou, quem você quer que traz aqui? Inclusive meu filho também falou, bota o Andrés. Muito. Tem uma galera aí que tá... Muito. Mas legal, obrigado aí pra todo mundo que indicou e obrigado por ter chamado. Feliz demais, recebi aqui uma camiseta linda. Quer dar uma olhada? Você tem aí, Brasil? Você não tem, né? Eu tenho. E ganhei uma cachaça-sepultura aqui, ó. É, seu produto novo aí. Eu não bebo, Matheus, mas eu fiz de conta que eu bebo. Quando ele me deu, eu falei, muito obrigado. Não bebo. Collectors, collectors item. É pra colecionadores, é pra vender. Quando o Andrés morrer, eu vendo e ganho uma grana. No mercado livre. Andrés, a gente tava falando agora da pandemia, desgraça, sem show e tal. Você tá com a cabeça legal? Tá vontade... Cara, eu vou te falar que... Dá vontade de quebrar a cabeça na parede? Essa camiseta aí do disco Quadra, né? Que saiu em fevereiro de 2020, né? A gente tava com a torneia pronta pra ir pros Estados Unidos. Março e abril. Calendário absurdo, assim, festivais de verão, junho e julho, Japão e setembro, mano. Tudo cancelado. Dia 13 de março parou tudo, né? Aquela semana, era dois dias antes da gente pegar o voo pros Estados Unidos. Caiu tudo de uma vez, tudo. Coisa que nunca tinha acontecido na nossa vida, assim. A diferença é que caiu pra todo mundo, não só pra sepultura. O business inteiro parou, aeroporto fechando, fronteira, enfim. Um caos total. E eu nunca tinha ficado em casa dessa forma. Nunca tinha sido um marido, ou um pai, ou um amigo, ou um filho. Desde 89, praticamente, que eu viajo o mundo. Eu tenho uma rotina, ou tinha uma rotina até então, de dormir em um lugar diferente a cada noite, de dormir uma hora diferente, e ir no banheiro quando tem que dar, enfim. Você não tem uma rotina de alimentação e etc, né? E eu sempre reclamei, assim, de uma certa forma de não ter uma rotina dessa forma. A idade, né? A idade vai chegando e a gente tá começando a se preocupar. A idade, exatamente. Você fica um pouquinho mais. Porque uma hora e meia... Como é que tá meu colesterol, o cara começa a se preocupar com os negócios estranhos? Alimentação, parei de beber. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, eu acho que por esse lado foi positivo essa parada brusca, ou obrigatória, né? Porque se não tivesse isso, eu nunca faria, nunca teria... Ah, agora eu vou parar, eu vou fazer um ano sabático pra eu fazer minha rotina. Nunca ia fazer isso, né? Cara, a gente tá agora... A gente tá... Não sei quando é que nós vamos botar no ar, mas a gente tá no meio das Olimpíadas agora, nesse momento. E eu tava pensando muito nisso quando eu falei... Pô, vou conversar com o André. E ontem eu tava comemorando o Brasil, sem saber direito quem era, direito... É uma coisa muito louca essa, né? E me lembrou muito a história de vocês, assim, sabe? Eu acho que tem um paralelo nessa história do sucesso absurdo que é... E eu acho que é um papo meio lugar comum esse que eu vou trazer pra você, mas de qualquer maneira eu quero falar sobre isso. Do sucesso absurdo de uma das maiores bandas da história, que são vocês. E aqui no Brasil tem um puta de um respeito, de uma galera que ama muito, mas não tem esse abraço a essa entidade que é o Andréas, que é o Sepultura, que é essa história. Eu tô equivocado? Não, acho que tá certo, cara. Isso de alguma maneira te afeta? Não, meu, eu acho que são características. O heavy metal, ele é assim. Eu não vou esperar que o heavy metal, o estilo de música, toque na rádio junto com uma balada, ou com a Anitta, entendeu? Uma coisa completamente diferente, né? E a gente sabe disso, o nosso esquema é o palco, por isso que dói tanto ficar longe do palco, né? Porque o processo é compor, gravar, lançar e tour. Claro. Tudo é um, sei lá, um pretexto pra estar no palco. É ali que acontecem as coisas, né? Então é difícil não ter isso e se relacionar com as coisas de uma maneira diferente. E o heavy metal é isso, é uma coisa de segmento. Mas é o estilo mais popular do mundo. O Sepultura viajou, já tocou em 80 países, mano. Em 36 anos de história, Indonésia, Marrocos, países que a gente foi proibido de tocar, como o Líbano e o Egito, né? Que chegou num momento que a religião realmente não deixou, enfim. Mas, geralmente, abre portas. O metal, ele é muito popular. E não precisa de um hit na TV, não precisa de um hit na rádio. Obviamente, você viu Metallica, faz uma coisa um pouco mais pop, e tudo, tá no nível que tá, né? Por ter essa capacidade, vamos dizer assim, né? Mas eu nunca me incomodei com isso. Eu acho que o Brasil é isso. Você sendo brasileiro, você sabe o que é o Brasil, né? Claro. Então você não vai querer forçar uma situação onde ela não existe, né? Mas deve ser estranho pra você que, na verdade, acontece com outros lugares onde isso também acontece. MMA, por exemplo. O Vanderlei Silva não consegue caminhar no Japão. Sim. Aqui o Vanderlei Silva fez 12 votos pra vereador em Curitiba, entendeu? Então, assim, vai entender... Não, eu mesmo, músicos e música, como, por exemplo, do Egberto Gismonti, do Heitor Villa-Lobos, essa coisa de estudar violão... Pô, Villa-Lobos! Eu conheci muito mais, ou aprendi muito mais fora do Brasil, na época que eu morei no Arizona, nos Estados Unidos, e viajando, do que aqui no Brasil, entendeu? É lógico que a gente sabe quem que é o Villa-Lobos, tá lá no dinheiro, tem o Parque Villa-Lobos, mas muita gente não sabe quem que é o Villa-Lobos, ou quem foi o Villa-Lobos, né? Então, é... Mas, em compensação, a galera sabe o que é a boquinha da garrafa. Sim, porque tá em todo lugar. Que tem o seu valor também. Sem dúvida, sem dúvida. Grandes vídeos no Gugu. Grandes vídeos. O Brasil é isso, mano. E eu fico feliz de a gente fazer parte disso. Se você perguntar pra qualquer um, todo mundo sabe o que é o Sepultura. É uma banda conhecida no exterior, ponto. Agora, muita gente não sabe a música que a gente toca, o estilo, não conhece, assim. E... That's ok. Sacou? Eu mesmo não conheço a música da Anitta, por exemplo, ou essas músicas do Pablo Vittar, enfim. Mas eu sei que eles são artistas que têm essa pegada, que querem uma carreira no exterior, que sempre foi uma coisa muito difícil pra todo artista brasileiro, né? De tentar uma carreira no exterior. Sandy Jr. tentaram fazer lá. Entre tantos outros, né? E o Sepultura conseguiu através do heavy metal, cantando em inglês e tudo. E eu acho que isso também incomoda muita gente, né? De não fazer parte disso. Porque jornalista, com todo respeito... Mas isso é Brasil. Gente de gravadora, né? Todo mundo quer fazer parte. Ah, eu botei o Sepultura ali, eu fiz parte disso, fiz parte daquilo. Então, quando não tem isso, a galera... Não tem a chancela... É, a chancela... Ah, não participei disso, então não vale, né? Mas muita gente... Por exemplo, o Miranda, né? O Carlos Eduardo Miranda, que sempre lutou pelo heavy metal. Ele trabalhou, inclusive, com a gente como produtor na Eldorado, quando saiu o Benito e Remains, em 88, 89. Saudoso Miranda. O próprio Tom Capone também, né? Maria Rita, o Rapa. Ele, porra... Se ele não tivesse acontecido o acidente, com certeza ele produziria um disco de Sepultura. Porque a gente estava nesse caminho, sabe? E isso é uma coisa que eu acho que o Sepultura não fez muito, sabe? De trabalhar o Brasil dessa forma, com produtores brasileiros. Porque a gente estava sempre procurando o melhor estúdio, o melhor produtor. E para o heavy metal está tudo fora do Brasil, né? Então, talvez a gente faça isso. Eu acho que é uma coisa que seria um desafio diferente para a gente, sabe? Trabalhar com uma cabeça, a produção brasileira, a música do Sepultura. A questão é se faz sentido também, porque olha o tamanho, né? Mas é uma coisa de linguagem também, né? Obviamente, assim, não tem comparação, mas... Eu estava morando nos Estados Unidos fazendo stand-up comedy para americano. Lá eu não sou absolutamente ninguém. Eu entro no palco e nem sabe quem eu sou. Pelo contrário, quando o apresentador quer dizer que eu sou um grande comediante brasileiro, eu falo, não, 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 me chama como Rafael Bastos e nem fala de onde eu sou. Para não criar nenhuma expectativa. Com vocês é quase que o contrário. Tipo, a gente precisa... Se a gente quiser realmente investir no Brasil, a gente vai ter que sentar e ver como fazer. Então, é um processo louco esse de você... Porra, lá... Você estava conversando comigo aqui. Do caralho, estou muito feliz que você está aqui. Mas você é um cara que dá entrevista para os picas do mundo. E mais do que isso, os caras consideram... Você é um dos picas aqui também, ué? Eu e o Otávio Mesquita. Eu e o Otávio Mesquita. Mas você sabe essa coisa, eu sempre, vamos dizer assim, lutei pelo heavy metal. Eu toco com o Skunk, eu toco com o Titãs. Eu chamei o Júnior para fazer participação, que foi um grande auê. Eu toco com o pessoal do blues. Já toquei com o Chitãozinho Chororó no disco. Mas sempre com a minha característica. Eles querem chamar uma característica metal. E que é um privilégio para mim, sabe, trabalhar com toda essa galera. Representando o heavy metal em outros estilos musicais aqui do Brasil. Mas da onde surgiu a história do heavy metal na tua vida? Moleque, como é que... Aliás, como é que surgiu a música e depois como é que apareceu o heavy metal? Cara, eu acho que a minha geração, né? Eu nasci em 68 e década de 70. Veio Alice Cooper em 74. Eu lembro de ir com a minha mãe, assim, sentada no sofá, vendo o Fantástico. Aí falaram... Propaganda do show do Alice Cooper em São Paulo, né? Tocou para não sei quantas mil pessoas. E eu falei, nossa, um cara com cobra, cuspindo sangue, o que é isso? Ah, isso é o rock'n'roll. Eles são meio loucos, mas eles são milionários, sabia? Isso era o Fantástico falando ou a tua mãe? Minha mãe falando, né? Eu perguntei para ela, nossa, o que é isso, né? Que coisa louca. Eu tinha seis anos, eu acho, cinco, seis anos. Mas aquilo me marcou, sabe? O Alice Cooper, ver o Alice Cooper... Essa imagem, assim... E ela falando que eles eram milionários. Quer dizer, eu nunca fiquei milionário, mas... É tipo a conexão do trabalho, sabe? Que me deu, assim... Pô, o cara é muito louco fazendo aquilo e ele ganha para isso, sabe? É uma profissão, né? Não é uma doideira qualquer, né? É uma coisa... Na minha cabeça, já, assim... Eu lembro que foi um spark, assim, sabe? Um negócio... Depois, pô, o Queen, o Kiss, ACDC, né? Essas bandas... Pô, em 81, o Queen estava tocando no Morumbi. Minha mãe não deixou eu ir, porque era muito jovem. Você queria. Eu vi meus vizinhos saindo, chorando, assim... Ah, teve essa conversa? Teve, não deixou. Eu era caro, enfim. Mas no Kiss eu fui, em 83. Foi meu primeiro show no Morumbi. E aquilo mudou minha vida, né, meu? Ver aquilo de perto. Naquela época, eu só escutava Kiss. Eu queria ser do Kiss Army. Meu nome é Kisser, né, meu? Eu achava que eu tinha um certo privilégio com a banda e etc. Mas doideira, assim... Eu conheci o Gene Simmons uns anos depois. My name is Andreas Kisser. Eu falei, ok. Whatever. Whatever. Ah, é? Você vai ver. Eu vou fazer uma banda muito mais famosa do que a sua, seu bosta. Não, eu fiquei com medo dele cobrar o meu nome, né? De estar usando. Porque o Gene Simmons, ele cobra tudo, né? É tipo o cara do merchandising, né? Mas então eu poder ver isso de perto, que é coisa que o brasileiro não tinha, né? Essa coisa de entrar no circuito internacional de tour. De você ver um Kiza na sua frente. Você ver um Fred Mercury no auge, nós só falei, mano, isso muda a vida. Ainda mais quando você quer esse caminho, né? E aí o Rock in Rio, né? Aqui em 85, acho que realmente culminou com a democratização do país, né? E esse tua mãe deixou ser aí. Aquela coisa... É, puta. Meu pai me levou. Ah, bom. Meu pai, pô... Meu pai queria que eu fosse militar, né, meu? Meu pai sempre gostou disso aí. Inclusive, eu estudei curso preparatório pra ser oficial militar. Ah, você fez o quê? Eu fui visitar a Academia Naval em Angra dos Reis. Eu fui visitar a Pirassununga. A contra gosto. Não, eu não sabia o que eu queria, vamos dizer assim. Tá bom, tá bom. Agora, eu vou num curso pra entrar... Curso preparatório. Quem que eu conheço lá? Três caras que, mano, tinha só disco do Kiss, do Tigers of Pantene, do Iron Maiden. Falei, mano, destino é foda, né? Você vai num negócio militar pra tentar estudar uma carreira. E você conhece mais heavy metal e mais rock and roll ali, na sala de aula. Que louco. Foi lindo isso, né? Foi bem na época do Kiss, quando a gente foi ver o show e tudo. E a guitarra salvou minha vida, né? Ainda bem que eu não fui pra esse caminho. Meu pai que meio que gostava e quando você é um pouco mais jovem... Muito bom você tratando a carreira meio que tá meio como droga. Tipo, olha, que bom. Graças a Deus, eu fui tirado desse caminho. Mas quando você é jovem, sei lá, você tem uma... Queria agradar os pais, né? Puta, sei lá, segue aquele caminho. E pra mim foi muito interessante, mano, sabe? Ter estudado um pouco isso, ter visitado a Academia Naval e ver isso um pouco mais de perto. Mas como é que você não foi? O que foi isso? Ah, eu tinha que estudar muito, mano. Sabe? E porra, eu não tava afim. Você vai lá pra estudar e aprende que tem uma banda chamada Tigers ou Pantan, e o cara te empresta o vinil? Pô, né? Você vai escutar o Tigers ou Pantan, eu não vai estudar. O teu lugar tá em... Então eu fui por esse caminho, aí eu comecei realmente a querer tocar, enfim, guitarra, né? Porque eu já tocava um pouco de violão também. Mas você lembra a primeira vez, show o teu? Lembro, meu primeiro show foi no Colégio Singular, lá em Santo André, né? Eu tava no primeiro colegial, e a gente fez um trabalho na Feira de Ciências do Heavy Metal, mano. A gente pegou uma sala de aula, encheu de pôster e colocou o som no talo. Mas a gente tava falando de Venom, Metallica, Slayer, Megadeth, que na época era muito underground. E hoje, a Metallica é uma banda do mundo, né? Nesse retrospecto, a gente tava realmente fazendo um trabalho científico, né? De ver o futuro musical, ou pelo menos uma vertente nova, né? Mais agressiva e etc. E na quadra da escola, a gente fez esse trabalho como pretexto pra quadra montar o palco na quadra da escola. A escola montar o palco na quadra da escola, exatamente. E aí montaram o palco e a gente tocou. Tocaram três bandas, foi a primeira vez, nós tocamos em trio. Eu era o vocalista, mas o Silas e meu amigo Osvaldinho na batera, baixo. Osvaldinho é um nome de Heavy Metal. Osvaldinho era o cara que tinha grana ali, né? Tinha uma puta batera e não sei o quê. Eu comprei meu primeiro pedal através dele, forcei minha mãe a comprar. Ela ficou bem brava, mas eu tive meu pedal, né? E meu pai também tava lá nesse primeiro show, minhas irmãs. Eu lembro que eu tava super nervoso, eu era o vocalista. E eu não conseguia olhar pra frente, né, mano? Então você é o público. Então eu cantei sempre assim, ó. Pro lado. Cantei olhando pro baixista, de tanta vergonha, mano. Os caras achavam que você era deficiente visual. É, alguma coisa. Um estilo meio diferente, assim. A batera do Rage Against the Massive tocava de costas pro público, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu lembro perfeitamente da... Sei lá, da sensação, sabe? De você estar junto com os seus amigos e tocar junto, né? A gente... Pô, primeiro show, mas a gente ensaiava bastante, assim. E foi maravilhoso. A partir dali, não parei mais. Agora, você falou Metallica, Megadeth. São bandas que, anos depois, caras que hoje provavelmente admiram o que você faz e pessoas que provavelmente você conhece. Conheci todos, sem dúvida. E aí, como é que é pro moleque lá que tava fazendo o showzinho? Agora tá sentado com o cara, trocando ideia de igual pra igual. Não, o que você faz? O que eu faço? É incrível, incrível. Assim, é uma coisa que nem sonho, né? Tipo... Eu costumo falar que sonho é classe, mas a realidade é muito mais legal. Porque as coisas acontecem realmente, né? Você tem uma imagem das coisas, mas quando você realmente tá lá, é muito mais intenso, muito melhor, né? De conhecer seus ídolos, de ver que eles conhecem a música que você fez. Isso pra mim, mano, dá umas voltas... Rock in Rio, por exemplo, primeiro Rock in Rio... Segundo Rock in Rio no Maracanã, o primeiro nosso, né? Em 91. Sepultura aqui e o Judas Priest do lado. Aí o Rob Halford, vocalista, sai pra conhecer a gente, mano. Ele queria conhecer o Sepultura. Deu um monte de voltas. Caralho, como ele conhece a gente, mano? O Rob Halford, Metal God, né, meu? O cara, o deus do metal. E ali a gente percebeu que Sepultura realmente tava tendo um impacto, uma influência, não só nos fãs, né? Que tavam escutando, mas, pô, nesses grandes mestres do metal. A gente tava mostrando um caminho diferente com a influência da música brasileira, com a percussão, com os ritmos, a viola caipira, né? Que a gente começou a incorporar no heavy metal. Deu um outro tempero, assim, né? Do que os gringos, pô... Você vê os caras tocando Rata Mahata, por exemplo, aquela música que a gente fez com o Carlinhos Brown e tudo. Sim, sim. É uma dureza total. É igual gringo querer tocar samba, realmente, né? Mas isso é uma coisa que encanta, né? Os gringos, né? E a gente começou a usar naturalmente, por ser brasileiro, né? Agora, o cantar... O cantar em inglês já era um projeto internacional mesmo? Sim. Sempre foi, tipo... Ou essa é a linguagem que o heavy metal fica mais legal? Ó, os nossos exemplos... As perguntas são muito básicas, viu, Andrés? Porque a heavy metal não é uma área do meu conhecimento. Não, claro. Quanto mais falar do metal, melhor. É isso. Porque muita gente tem uma ideia muito errada do heavy metal, né? Exato, então. Mas o... Qual que foi a pergunta mesmo? Não, o negócio de cantar em inglês. Ah, cantar em inglês. Mas depois eu tenho outra pergunta pra te fazer. Cantar em inglês é o seguinte, a gente teve influências de bandas que não eram americanas nem inglesas que cantavam em inglês. Por exemplo, Scorpions, da Alemanha, cantando em inglês. O Loudness, do Japão, também cantando em inglês. O Voivode, do Canadá, da parte francesa do Canadá, cantando em inglês. Abba, Roxette. São bandas que influenciaram. Abba, Roxette, exatamente. Eu amo Abba, mano. Jura mesmo? Amo Abba. Não tava falando bobagem, Matheus. Minha mãe tinha vários discos. Eu gosto muito de Abba. Adoro Abba, adoro Abba. Eu fui no museu lá em Estocolmo. É maravilhoso, mano. Vale a pena, vale a pena. Tava vendo outro dia um documentário falando... Na Netflix lançou um documentário sobre indústria musical, não sei se você chegou a ver, que fala da Suécia. Sim. E da por que as coisas na Suécia e a influência que a Suécia teve da música. Na produção, os caras produziram New Kids on the Block, NSYNC, Britney Spears... Inclusive, esse disco nosso foi gravado na Suécia. Os dois últimos, né? Deve ser um país muito louco, velho. Maravilhoso, mano. Suécia, Dinamarca, ali, Donoruega, realmente... Pra mim, representa o primeiro mundo, assim, sabe? De organização, de cultura. Todo mundo fala inglês muito bem. Enfim, é uma coisa de comunicação. Do inglês aí, mas é uma maneira de... O cantar inglês é assim, vai dar certo fora. Porque o que cantando em inglês vai dar certo? Não tem quem canta em inglês que dá certo. Mas chegou o momento que o sucesso do Sepultura fez muita gente querer cantar em inglês. Tem o próprio Renato Russo, né? Naquele depoimento lá dele falando no palco, assim. Essas bandinhas aí querendo cantar em inglês, não sei o quê. Mas Sepultura é bom, né? Ele falou. Tem uma gravação muito legal disso. E era meio isso. Como se a língua fosse o único motivo de se fazer sucesso, né? Ela é uma porta, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vê o Rammstein, por exemplo, hoje em dia, que canta em alemão e é um fenômeno universal, né? Não precisaram mudar a língua. Ou uma Shakira também, né? Esses latinos, né? Rick Martin, que tem grandes sucessos em espanhol mundialmente, né? Mas a gente foi porque a gente tinha meio que vergonha de cantar em português. A gente achava ruim cantar em português, sabe? Ei, satanás, inferno, fogo. Fogo! O fogo foi o mesmo. Fica um pouco, sabe? Pessoas más! Fogo, ódio! Então a gente não tinha esse evil, né? Aquela coisa maléfica. O português não era maléfico pra gente, né? Olha a diferença de evil pra maléfico. É muita coisa. É foda, meu. Você tem toda a razão. Toda a razão. Hoje em dia tá mais acostumado, né? Eu tenho um programa de rádio lá com o meu filho, o Yohan, na 89. O Pegadas de Andréas Kisser. Onde eu rolo muita banda nacional, né? Porque é difícil o metal ter espaço, assim. E lá tem muita banda em português hoje que a gente tá mais acostumado. Hoje já não soa engraçado ou fora, né? Ou pretencioso também, né? É, o Rádio de Porão é uma banda que sempre cantou em português com, porra, uma atitude foda, né? O gordo, as letras e não sei o quê. Então era uma influência também. Mas dentro do metal mesmo. Porque o metal é o que eu falei. São aquelas palavras, né? É hate, fire, evil, satan. Não tem muita palavra pra sair disso, né? Então tá ali. Então era uma época que tinha um tabu realmente de cantar em português. Apesar de ter bandas, salário mínimo, né? Outras bandas, o Chorus começou cantando em português. Mas aí viu que o inglês é que realmente colocava uma gravadora como Roadrunner, né? Que investiu. Em português não investiriam na gente. Mas isso não deixava... Hoje em dia não. Se cruzaram, obviamente, a fronteira, mas assim... Num limbo. Porque você não pode estar num... Não era nem brasileiro, nem fora do Brasil. E aí vai o M latino, não vai porque o cara não canta em espanhol. É isso mesmo. Ah, também... Foda-se. Com todo respeito, foda-se. Eu acho que vale mais a sua mensagem, a maneira que você quer se expressar. E não você se moldar a prêmio ou a tocar em rádio. Isso sempre foi a nossa batalha, sabe? De ter liberdade. Porque, mano... Ah, tira a distorção. Coloca solo de guitarra. Essa também foi uma grande crítica minha. Sempre o rock nacional, sabe? Das grandes bandas. De, pô, não ter solo de guitarra. De substituir por saxofone, por exemplo. Pra ficar uma coisa mais pop. Ah, não. Vamos fazer verso, refrão. Verso, refrão. Sem solo. Não sei o quê. Então, a gente era o total oposto disso. A gente queria quebrar a rédea e fazer o negócio extremo mesmo. Do jeito que as bandas faziam lá fora. E... Isso era porque o que vocês curtiam? Ou era porque vocês estavam querendo realmente criar? Não, que a gente curtia. A gente queria fazer... O primeiro disco que a gente gravou pela Holder foi com o produtor Scott Burns, que veio lá da Flórida, que era a meca do Death Metal ali em Tampa, né? Na Flórida, no Morris Sound Studios, que eventualmente a gente foi pra lá gravar o Arise depois, né? Mas a gente queria aquele som, né? Aquele... Porque no Brasil também, naquela época, era muito difícil de achar a galera gravar a distorção. Então, a gente levava um monte de CD pra referência. Olha, assim, mano, batera não tá quebrado. É assim mesmo, né? A gritaria do vocal e tudo. Mas foi uma grande escola, né, cara? Hoje, todo mundo sabe de tudo, né? Total. Acesso, né? É impressionante. A velocidade, por exemplo, do meu filho, da geração... Ou o próprio Eloy Casagrande, nosso baterista, tem 30 anos. É impressionante. A absorção, a esponja, né? Que eles têm de absorção de informação e... Na nossa época, era um pouco mais difícil de você conseguir esse tipo de coisa. Hoje, você vai na internet e tá lá o Tony Iome, que tá estudando Black Sabbath, Black Sabbath ensinando Iron Man pra você, né? Caralho. Mas do caralho. Eu acho que a evolução é essa e sempre vai depender de cada um, né? É que você pensar que teve uma época que não que você precisasse se adaptar, mas se você se adaptasse, as coisas seriam mais fáceis. Hoje, com a variedade e com as possibilidades de rede social e tal, as coisas mais loucas podem encontrar seus públicos, né? Exato. Teve um momento que, tipo, vai encontrar público da onde? Como é que os caras vão te achar? Não tem absolutamente não. Essas coisas da rede social é interessante, cara, porque meio que salvou o Sepultura, né? Nessa pandemia. Como eu disse, em 2020 a gente tava pronto pra viajar, estaria viajando até agora pelo esse disco, né? Porque realmente foi muito bem aceito, a expectativa era boa. Só que, de repente, parou tudo. Então, a gente criou esse evento toda quarta-feira que a gente chamou de Sepul Quarta. Então, toda quarta-feira a gente tinha um contato com o fã. A gente fazia um Q&A, né? Pergunta e resposta. Onde abria espaço pro fã fazer pergunta pra banda e tudo. A gente fazia uma performance da música do Sepultura, cada um na sua casa, né? Aquela coisa, manda vídeo e áudio e a gente junta e faz. Sim, alguém edita depois tudo, né? E um Storyteller, onde a gente lembrava coisas do passado, né? Como é que faz a música na distância? Como é que um cara manda o vídeo pro outro? É, a gente começa com a bateria, né? O Eloy faz a bateria dentro de um clique. Eu coloco a guitarra e depois a galera vai mandando o áudio. Ah, o cara vai mandando o áudio. É, eu mando uma base. Ó, essa aqui é a base bateria e guitarra. Coloca o baixo aí. Aí depois o cara manda com o baixo. Aí eu mando com o vocalista, é. Ah! Aí eu coloco tudo. Olha a hora, hein? Então, e nós criamos um disco assim. 15 músicas com muitos convidados. Tem o cara do Antrax, tem o cara do Megadeth, tem o cara do João Barone do Titã, do Paralamas. Tem o Charles Gavan, ex-Titãs, enfim. E cara, só foi possível por causa da tecnologia. Porque todo mundo, por exemplo, você tá aqui na sua casa, vai mandar um vocal pra fazer uma música do Sepultura. Você grava aqui, manda o áudio separado e o vídeo, pronto, feito. É muito foda. É a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Tem coisas da tecnologia que são muito simples e ainda me impressionam. É impressionante. Eu fico olhando e falando, caralho, é isso. E a gente não usava isso antes, porque tava em turnê e tudo. A gente tem uma outra cabeça, né? Essa coisa das reuniões também. Ô, você vai vir pra São Paulo? Não, tô no Rio. Chega pra semana que vem. Hoje não existe mais isso. Ó, amanhã, zoom, tum, a gente faz a reunião. Entra agora. Posso te ligar agora? Exato. Resolve, entendeu? Então, a pandemia deu essa possibilidade. E esse disco, o Sepul Quarta, que vai chamar Sepul Quarta, vai sair agora em agosto, né? Ele não é um disco nem ao vivo e nem de estúdio por causa disso, né? Pô, o Charles Gavan mandou a bateria dele no quintal da fazenda dele com o telefone gravando. Áudio e vídeo. Júlia. É, e tá no disco, entendeu? Com qualidade e tudo. Então, a gente mostrou que é possível, que não precisa ficar enrolando muita coisa. Isso aqui, né, Brano? Isso aqui é o suficiente pra fazer o mundo. Exato. Ela já foi feita com isso. A maioria gravou com um smartphone, né? Áudio e vídeo. Eu ainda tenho coisa muito louca, Andrés. Às vezes eu tô em Nova York, saio do meu show, eu clico num botão e meu filho aparece aqui. Aí, as pessoas não se dão conta do quão absurdo é isso. Pra mim, eu tenho 40, eu vou fazer 45. Eu via, eu via, lembra que tinha as Panteras? Lembra. As meninas estavam na sala e um cara vinha e falava com ela através da televisão. E eu falava, o cara tá na televisão falando com as pessoas. O Bosley. Hoje, eu ligo pro meu filho e ele tá em Full HD no meu celular. É muito bizarro. Cara, eu lembro a primeira turnê na Europa que a gente tocou, 89, final de 89. Mano, era uma ligação. Nós ficamos uns dois meses, né, na Europa. Uma ligação a cada 10 dias a cobrar do Orelhão. Tava lá em Londres. Ô, mãe, tá tudo bem aqui, beleza? Pá, sem estresse, não precisava falar todo dia. Sacou? Hoje, mano, essa coisa do WhatsApp... Mano, amigo de escola, amigo de futebol, você contava na mão. Você podia ter muito amigo, não saia de 20, sei lá. Hoje, você tem 80, 150 pessoas em vários grupos diferentes. Todo mundo dando bom dia, boa noite. Tem gente que você não tá nem aí. Comentando de futebol, comentando de Olimpíada, comentando de tudo. Mano, você vai dar opinião em tudo, toda hora. Você não fala mais nada na sua vida, velho. É impressionante, meu. Mas é foda pro cara que trabalha com criativo. Porque você precisa do teu tempo também na guitarra. Você precisa estudar. E aí, como é que faz com esse negócio tocando tempo e tempo? Eu não respondo. Eu sou muito mal de WhatsApp. As pessoas reclamam, mas eu não tô nem aí, mano. Porque eu não sou escravo dessa porra, entendeu? Eu não preciso dar bom dia pra todo mundo que eu conheço todo dia, velho. De onde tiraram isso? Cara, indignado. Eu conheço 350 pessoas. Bom dia, cara. O André é indignado com a bondade da humanidade. Mano, eu acordava pra ir pra escola, falava bom dia pra minha mãe. Quando eu chegava na sala de aula, eu falava com os alunos. Eu falava poucas pessoas no meu dia. Acabou, né? Acabou. Não precisava saber se o cara comeu, qual prato que ele usou e não sei o quê. Mano, é um absurdo isso, sabe? Eu acho que é isso que as pessoas se perdem um pouco. Quantos grupos tem no seu WhatsApp hoje? Não, os caras me colocam em vários grupos. Grupos de São Paulo, né? Eu sou São Paulino, tem vários grupos de São Paulo. Grupos da cultura, grupos do heavy metal, grupo dos guitarristas. Porra, você tá em grupo pra caralho. Eu entro, mas eu não respondo, eu não participo. Eu leio, eu vejo o que a galera tá falando e tudo. Porque pra mim, mano... Juro, é uma perda de tempo. Se você não for objetivo naquilo que você quer fazer. Olha, tem uma reunião, a gente vai falar sobre isso, eu vou falar sobre o disco. Beleza, meeting. A gente faz, ótimo. See you later. Não me dá bom dia amanhã pelo WhatsApp, por favor. Você que é amigo do Andréas, por favor, corta e bom dia. Não é uma falta de educação, nada disso. É uma questão doentia, entendeu? Uma questão doentia do conceito de tempo, entendeu? O que é realmente? Tem valor ou não tem? É. É muito louco. Eu acho que eu poderia ter sido muito mais criativo na minha vida se eu não tivesse me dedicado muito tempo a isso aqui. E não falo só o WhatsApp. Às vezes é uma postagem no Twitter, uma postagem no Instagram. Porque tem essa coisa também, né? O artista... Provavelmente... Você, talvez não. A tua história é construída de outra forma. A minha história foi muito construída aqui. Sim. E aí... E se você não posta, se não sai oito minutos, que é o que a gente tá fazendo aqui, numa semana... No fundo, no fundo, é a minha maneira de fidelizar o meu público. A música tem um negócio legal que é tipo assim, a galera espera pra ouvir o disco novo. Ainda tem um pouco isso. Tem. Então eu preciso fazer um disco pica. Principalmente no metal. Porra, então... Isso te dá um certo... Também um alívio, né? Eu acho que tem que ter disciplina, cara. Tudo que você tem que ter disciplina. Sacou? Bota ali o celular uma hora. O lance de trabalho. Coisa do trabalho remoto também. As pessoas acharam que ia ter mais tempo. Pelo contrário. Estão fazendo muito mais. Eu trabalhei até mais dentro de casa do que na turnê. Porque dá pra fazer tudo. Dá pra fazer tudo de entrevista. Fazer um monte de coisa que você não precisa sair. Ah, tô na Alemanha. Não posso fazer. Não existe mais esse tipo de desculpa. Vamos dizer assim. Como é que... Qual foi o show mais pica, grande que vocês já fizeram? Não pica, porque às vezes um show não necessariamente... Talvez um show pra 150 pessoas tenha sido o melhor da vida. Mas o show maior, mais significativo foi Rock in Rio mesmo? Cara, Rock in Rio tá entre eles. Acho que vários. A gente tem uma história com Rock in Rio muito rica, muito linda. Acho que o primeiro em 91 foi emblemático. De tocar junto com Guns N' Roses, o Megadeth, o Judas Priest. Tava todo mundo no auge. No Maracanã. Porra, simbolismo. Abrir o dia. E muita gente nem conhecia o Sepultura pra aquela época. A gente já tava com um burburinho internacional. E aqui no Brasil ninguém tava dando a mínima. Depois do Rock in Rio, com a Orgasmatron. A MTV principalmente. Que a MTV também ajudou muito o Sepultura naquela época. E o Heavy Metal em geral, de promoção. Que era um canal que não existia antes. Foi fantástico pra gente. Você assistia a MTV pra caralho também? Eu assistia. Apaixonado pela Cuca. Pô, sensacional. A MTV era demais, mano. E a gente conhecia todo mundo. Tava sempre lá. Tava lá nos escritórios. Enfim, conhecia a galera. Vocês realmente eram figurinha carilada ali. Tava sempre lá. Mas como é que é um show... Não digo Rock in Rio, que é mais um festival. Tem outras bandas. Mas, por exemplo, tem um show gigante de vocês na Holanda. Como é que é essa estrutura? Vocês têm tipo um trailer, um camarim. Que comida que tem. Como é que é isso? Como é que é um show desses e a estrutura de um show desses pra abrigar uma banda como você? A gente tem uma estrutura na Europa. A gente tem um local lá onde a gente guarda um equipamento. Eu tenho minha bicicleta lá. De verão, eu tô com minha bicicleta pra todo lado. E tem lá as coisas que a gente deixa. Sei lá, nosso liquidificador pro camarim. Esse tipo de coisa. Então, a gente tem o nosso quartinho lá, com o nosso equipamento. E esse local é um local que aluga equipamento pra todas as bandas. Desde Metallica, Antrax, até outros estilos. Mas mais pro mundo do Rock. Então, lá também, lugar de ensaio. Quando eu toquei com o Antrax, por exemplo, que eles me convidaram pra fazer uma turnê junto e tudo. Eu ensaiei lá, nesse local, entendeu? Então, a Alemanha é um ponto estratégico, geográfico. Porque vai pra todo lado, né? Saiu da Alemanha. Então, a gente pega o nosso ônibus na Alemanha. Desce em Frankfurt, ônibus. O nosso tour bus. Que não é o nosso tour bus, mas a gente aluga a cada turnê, né? E ali... Confortável pra cara. Sensacional. Com cama pra cada um. Tem o lounge de trás, o da frente. Tem vídeo. É muito legal. É muito legal. Mas se a gente não tiver também, a gente não aguenta. Tipo, tocar todo dia, enfim. E dependendo do tamanho do equipamento, ou a gente tem um trailer atrás do ônibus, ou um caminhão. Ou pequeno, maior. Aí vai depender da estrutura. E aí a gente roda a Europa inteira com isso. Entendeu? Acabou a turnê, a gente volta pra Alemanha e deixa tudo lá. E traz os instrumentos, né? Guitarras, as coisas mais assim. E assim, a gente viaja o mundo. Chega... Pô, nós fomos tocar na Mongólia. Fomos tocar cinco shows na Sibéria. Quinze shows na Rússia. Fomos tocar lá perto de Vladivostok, mano. Enfim. Os caras levam toda essa estrutura pra lá. Aí é diferente, porque a Rússia é um outro mundo. Então, em Moscou, a gente pega algumas coisas e vai. Aí na Sibéria, tem outro representante que tem um certo tipo de equipamento. Em Cuba, nós tocamos em 2008. Levamos equipamento do Brasil e deixamos lá. Porque não tem equipamento lá. Tem muito precário a situação assim. Então, a gente faz de tudo, cara, pra fazer o negócio acontecer, entendeu? Cuba, por exemplo, fomos sem cachê. A gente queria conhecer, queria tocar. Eles pagaram, sei lá, passagem, alguma coisa assim, o governo, né? E foi uma experiência fantástica. Um show, dez dias em Cuba, foi maravilhoso. Tocamos lá pra 80 mil pessoas, velho. Que legal. No Malecón, ali na tribuna anti-imperialista. Foi sensacional. CNN Internacional tava lá. Foi o evento, foi o primeiro show de heavy metal de uma banda estrangeira. E nenhuma banda local pôde tocar com a gente, infelizmente, por causa da estrutura. Mas dois dias antes, seis bandas cubanas se apresentaram só pra gente. Foi muito emocionante. Só pra vocês? Colocaram quatro cadeiras assim na frente do palco. A gente sentou e uma banda atrás da outra. Heavy metal. Heavy metal. Eu fiquei de boca aberta, assim, a qualidade dos músicos. A gente sabe que cubano em música, em cultura, é fantástico, né? Mas no heavy metal não tinha ainda sentido isso, né? Se você acha que... Infelizmente, tão lá, né? É muito difícil deles saírem, de tocar. Tem vários embargos, enfim. Mas ver isso de perto é sensacional, né? Ver que o heavy metal realmente move montanhas. Imagina o cara em Cuba dedicar a vida dele ao heavy metal. Essa é uma escolha difícil pagar, né? Outro exemplo, uma banda iraniana, que saiu do Irã pra tocar com a gente na Armênia. Nós tocamos na Armênia. Foi fantástico também. Puta... Georgia e Armênia. Nós passamos a fronteira de van, né? Andando, assim. E... E na Armênia teve essa banda iraniana. Porque se eles tocam no Irã, eles são presos. Inclusive, já foram presos antes porque tinha um adesivo do Sepultura no carro dos caras. Na década de 90. O cara mostrou a foto assim. Olha o meu carro aqui. Por isso, esse adesivo eu fui preso. Fui preso duas semanas, sei lá. Caraca! No Irã. Porque no Irã é proibido o heavy metal, esse tipo de coisa. Então você vê que o heavy metal, mano, não para por causa disso. No Egito, por exemplo. Que proibiram o nosso show, né? O promotor local foi preso. Mas é um cara que luta pelo heavy metal lá. Ele vai em... Em... Programa de TV. Junto com... Líderes religiosos. Defender o heavy metal. Né? Mostrar que é uma coisa cultural. Enfim. O argumento que ele usar. Qual é o argumento pra não permitir shows de heavy metal? Esse argumento religioso? É. O que que ele... O que que você ouve? No Líbano, por exemplo, foi uma coisa política. Sempre tem uma coisa política. Uma disputa. Ah, o cara não vai trazer a banda porque senão eu vou perder prestígio aqui. Coisa religiosa é sempre jogar na mesa. Ah, o Sepultura fez clipe em Israel. Então tá proibido de vir pra Líbano. Ah, é isso. Enfim. Mas não tem a ver com a música que vocês cantam? Não. Tipo, chamam a gente de satanista porque a gente faz heavy metal. As letras antigas tem essa pegada. Né? Antichrist, Morbid Visions, essas coisas. Mas a nossa letra não fala nada disso. Né? A gente evoluiu desse formato pra um... Viajando e... E lendo. O cara é pai e torce pro São Paulo. Que anticristo. É uma bombonzinha. Anticristo. O cara passa condicionador, Matheus. Aí fica difícil ser antico. Não, isso não. Isso não. Condicionador não. Condicionador não. Dois em um até vai. Mas condicionador não. Na estrada, quando não tem pente. Não. E agora em nenhum momento dá uma canseira dessa... Indonésia, por exemplo. Em 92, nós chegamos lá. Os caras pegaram o nosso passaporte. Nós sentamos numa junta militar, mano. Nós quatro com uns seis, os oito representantes assim. Ó, aqui é Indonésia, não sei o quê. Tem isso. Por favor, manga comprida. Não vamos mostrar tatuagem no palco. Como é que vocês vão se comportar no palco, né? Aí eu levantei assim, soltei o cabelo e fiz um headbanger assim. Tipo air guitar, você viu? Aí os caras... Uh! Aí devolveram o nosso passaporte e ficaram... Puta, beleza. Esses caras não sabem de nada. Você fez de conta. Aí pensando depois, eles estavam preocupados, sendo brasileiro, o Timor-Leste, né? Que era uma... Assim, a Indonésia pegou aquele lugar, enfim. Até o Sérgio Vieira de Mello, né? Foi um cara brasileiro, né? Que tava lá negociando isso com a Indonésia, o Timor. E eles estavam preocupados que Sepultura fosse fazer alguma coisa política, né? Portugal fazia campanha contra o turismo na Indonésia por causa do Timor-Leste. E o Timor-Leste é um pedaço que fala português dentro da Indonésia, né? Então, a gente nem sabia disso. Eu fui ficar sabendo isso depois, né? Então, aí eu conectei assim. Pô, os caras estavam preocupados que a gente fosse fazer algum protesto. Fazer alguma manifestação. Sabe, chamar a galera. Oh, Timor, não sei o quê. E a gente nem sabia, né? Eles viram que a gente não sabia. Falaram, esses moleques aí não tão sabendo de nada. Pode entrar, faz o seu show aí e não enche o saco. Só não entra no Google. Mas são experiências que é coisa de filme realmente, sabe? Porque você lembra do cheiro, né? A Indonésia tem um cheiro específico. Cada país tem o seu, né? E aquela coisa de militar mesmo, sentado ali olhando. Tipo, pô, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nem tatuagem. Aí levantei, fiz um... Foi muito engraçado. Fiz um teatrinho já era. E, pô, quebrou o gelo total. A gente teve todo o apoio depois e não teve nenhum problema, entendeu? Mas eles queriam realmente ter certeza que não ia ter nenhum problema extra musical ali, né? Você sente que por essa tua... Você tava me falando... Ah, eu tava na estrada, não consegui ser pai, não consegui ser marido. Apesar do exagero, você sentiu que... Puta, eu deixei umas lacunas, que deixei uns buracos que... Eu não vejo a vida assim, com regrets, né? Essa coisa tipo de... Como é que é? Regrets é... Arrependimento. Arrependimento. Arrepender... Eu vejo esse tipo de coisa que acontece como uma aula, né? Você aprende com isso. Se eu tiver um sentimento de arrependimento, eu vou estar lá. Sempre. Eu não vou sair daquele lugar. Eu vou estar sempre lembrando... Ah, se... 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 Eu aprendo com aquilo, não vou repetir. E... E é esse tipo de coisa que... No geral, na minha vida, eu mexo assim. Eu vivo o presente. Essa coisa do sepultor. Ah, por que não coloca outra guitarra? Porque tinha duas guitarras antes. Por que não faz isso, não faz aquilo? Mas, mano, o presente é esse. Por que eu vou tentar fazer uma coisa que não tá mais ali? Entendeu? Trabalhar com os elementos. É o estilo MacGyver. O que você tem? É um copo de água e um microfone. Então, vamos pro espaço. Entendi. E vamos, né? Claro. É fazer o negócio acontecer. Então, esse espírito que... Que deixa o sepultor ainda forte e vivo até hoje, né? O que você especificamente trouxe pro sepultor? Cara, eu trouxe tudo que eu tinha quando eu fui. Quando eu entrei na banda. Eu tinha letra. Eu tinha vários riffes. Várias músicas. Várias ideias, enfim. E... E isso. Eu sempre fui assim, tipo... Ah, não vou mostrar isso. Porque, sei lá. Ah, vai saber se vai dar certo ou não vai. Eu fui 100%. Peito aberto. Eu joguei tudo ali. Tanto é que o Esquizofrenia, o nosso primeiro... O meu primeiro disco Sepultura é bem diferente do que o Sepultura tava fazendo naquele momento. Porque era algo muito mentira. Muito diferente de temática de letra, né? Eu gostava de fazer solo, de tocar uma coisa mais tradicional, heavy metal. Então, eu trouxe toda essa influência e todas essas ideias minhas, né? O Esquizofrenia é um produto dessa mistura, principalmente minha, do Max e do Igor. Mais minha, do Max, porque sempre a gente trabalhava as coisas juntos, né? Que título de música, ideia pra letra. As coisas começavam sempre na guitarra, né? Então, a gente tinha essa comunicação muito forte, assim, e uma química muito boa, né? E o que que te faz... Você me falou que tem outras bandas, tem uns projetos, projetos com teu filho. Você tem uma outra banda que toca... Dela Tierra. Mais latinos e tal. É muito comum o cara que fica grande pra caramba, querer abrir um pouco as asas e tentar experimentar outras coisas. O que que te faz ir atrás disso? É a vontade de realmente experimentar? É uma sede que te falta? Coisas que você queria dizer que você não disse? O que que faz um cara como você buscar outras histórias, assim? Eu não vejo como uma busca, mano. Eu vejo como elementos novos. Sei lá, é uma coisa do presente mesmo, né? Eu não crio muita expectativa, sabe? Eu acho que essa coisa de você lidar com a situação na hora, eu acho que tem muita de verdade nisso. Se você se prepara muito, você tá muito no passado, né? Você tá preparando uma situação, quando você chega lá... Trava. Muitas vezes acontece isso, né? Você prepara demais, você pá. Então, deixa rolar, mano, sabe? Tipo, entrevista, por isso a galera vem, ô, você tem algum assunto que você não gostaria de falar? Eu falo, não. Tipo, por que que eu vou me censurar? Eu mesmo vou me censurar? Não tem sentido isso, né? Pergunte. Claro. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não quiser responder, também não respondo. Mas pergunte. Eu acho que tem que ter essa escolha. Eu tenho umas perguntas... Eu pedi pra galera mandar umas perguntas pra você. Daqui a pouco eu faço umas perguntas da galera. E é isso. Provavelmente algumas delas é umas que... Ah, sim. Dessas que eu não faço a menor ideia. Mas porque quem me manda é o Matheus. Então ele me manda as perguntas e eu te repasso. Mas eu quero saber do teu projeto com o teu filho. Como é que é a história de você subir no palco com ele? Da onde surgiu o interesse dele na música? Pois é. Ele é um músico fenomenal. Realmente está estudando música a fundo. Toda teoria que eu não estudei, ele está estudando. Ele tem sua banda. Ele está com o Silks 66, que é a mesma banda do Bento Melo, que é o filho do Branco. É uma banda muito legal, meio Guns N' Roses, assim, tem aquela pegada. Ele está tocando piano, está tocando violão clássico. Ele está analisando peça do Debussy. Muito louco. Ele realmente é muito louco. Curte. No bom sentido, no melhores dos sentidos. E é muito estimulante. Eu aprendo muito com ele. Aprendo demais, assim, sabe? Mesmo no lance da música, já, com a minha vivência e tudo, eu estou sempre aprendendo algo novo com ele. E a gente tem o programa de rádio juntos. E, na verdade, ele foi numa turnê de sepultura, cabelinho curto, férias da escola. Beleza, vamos passar 15 dias com o papai na Europa? Aí eu falei, ou ele odeia essa vida, ou ele vai amar essa vida. Amou. Tour bus. Imagina. Negócio depois, camarim. Ele subiu no palco com a gente para tocar uma música num festival da Alemanha. Comprou um crucifixo de cabeça para baixo numa feirinha. Acabou a turno. Acabou a turno. Ele falou, vou ser contador. Não. Cabelo começou a crescer, guitarra e tudo. E aí foi. Realmente, essa experiência da turnê, mostrar realmente como que é, o dia a dia, dormir em lugares diferentes. Ele amou. Era isso. Muita gente não consegue. É uma vida bem difícil. Você tem os lados bons de visitar lugares. Você conhece 80 países, como eu falei, e tudo. E conhece os países mesmo? Isso é que é foda, né? Por exemplo... Mas bate e volta em Dubai. Em Dubai, cara. Nós fomos até Dubai uma vez no festival. Ficamos 12 horas lá, mano. E as outras bandas ficaram mais um dia. Depois postaram andando de camelo e tudo. E a gente... Puta que pariu. Fomos lá tocar. Não, foi lindo. Pô, legal. Mas, pô... Vai até Dubai. Um dia mais. Mas a gente conhece muito do mundo. E muitas vezes a gente fica. Como Cuba, eu falei, um show 10 dias. Havaí. Esses lugares a gente tenta esticar um pouco mais pra aproveitar. Levar as esposas. Levar a galera pra curtir mesmo. E vocês são parceiros pra caralho. Os caras da banda. Cara, hoje em dia é o melhor momento nosso. Sabe? Dessa coisa de união. De poder falar qualquer assunto. De não ficar com aquelas... Sabe? Coisa no armário que não pode falar esse assunto numa certa reunião. Ou não vai falar isso no ensaio. Já teve um momento que era assim. Com os cavaleiras ali no final. Principalmente com o Max. E com a nossa outra... A última empresária ali, né? Foi muito difícil. Não tinha uma comunicação aberta. Honesta. Era tudo meticulado. Calculado. E é uma situação de merda. Você não tem evolução ali. Hoje não. Hoje é muito aberto. Eu gosto de ir em turnê e curtir. Já é difícil ficar em turnê. Agora você tem um cara que tá mal-humorado todo dia. Reclama não sei o quê. Reclama daquilo. Pô, não dá, mano. Mano, você já é foda trabalhar com um cara assim. E olha que você fica com o cara quatro horas por dia. É difícil. Dentro de um ônibus. Imagina você dentro de um ônibus, irmão. A gente tá lá 15 horas de viagem. Tem vezes que a gente pega viagem assim dentro de um ônibus. Então a gente tem que se aturar. Claro. A gente tem que se respeitar. A gente aprendeu a respeitar as características de cada um. E a gente se dá muito bem na estrada. Teve alguma merda que você já fez em turnê que fudeu? Sei lá. Quebrou o vaso. Eu quebrei o braço fazendo jet ski. Dois dias antes de sair em turnê pra fazer uma turnê com motorhead na Alemanha. Primeira vez que a gente tá com motorhead em 1992. Tá lá eu fazendo jet ski. Primeira vez que eu ando de jet ski também. Pulei a onda na crista da onda e o jet ski subiu. Ao invés de largar com toda a minha experiência de jet ski, eu continuei segurando. E quando bateu na água, deu aquele impacto. O jet ski de um lado, meu corpo do outro e quebrou bem aqui no meio. E o braço ficou assim, olha. Úmero. Nossa. Chegou em três partes. E cara, fiquei, quebrei, perdi a turnê. O Silvio Golfetti do Corsos foi no meu lugar. Fizeram a turnê com ele. Arrasou, entrou no sepultura. Destruiu, destruiu. Salvou a nossa vida, mano. Salvou a vida. O Silvão foi ponta firme. E eu usei um sistema de fixador externo. Era negócio que, aquele aparelho de fora, assim? É tipo aqueles pinos. Fincadinhos? É, que estão parafusados no osso. E eu usei esse negócio por quatro meses. E no último mês eu fiz turnê na Europa com isso. Tem umas fotos legais pra caramba, mano. Sua com bagulho aqui? E dava pra tocar? Dava. Porque esse negócio só segurava o osso. Então os músculos, os nervos, tudo. Eu não precisei fazer fisioterapia. Duas semanas depois da cirurgia eu já tava tocando um pouco de violão. Já tava fazendo os negócios, entendeu? Foi só pra perder a turnê mesmo. Foi só pra perder a turnê. Não me fala, cara. Até hoje me dá, assim, tristeza de não ter tido... Mas depois, obviamente, conheci todas as bandas. O Motorhead foi uma das grandes bandas amigas nossas e tudo. Enfim. Mas aquela doeu, né? Não só no braço, mas de ter ficado fora. E Jet Ski nunca mais, né? Não, fiz depois. Ah, fez! Fez, claro. Sem trauma, sem trauma. Por que não quebrar mais osso? Agora com um pouco mais de responsabilidade. Por que não quebrar mais osso? Seguinte, grande Andréas. Eu pedi perguntas pra galera, tá? Então eles me repassaram aqui umas perguntas. Levantando algumas questões que a turma sabe. E provavelmente os fãs sabem muito mais do que eu. E eu vou te perguntar. Agora, é o que eu te falei. Não tô... Rafinha, passe essa merda. A gente passa e não fala nada. Enor problema. Enor problema. Vamos lá. Quando é que vocês... O Andrade e Arthur, quando é que vocês vão fazer show com o Metallica no Brasil? Putz, qualquer hora. Anytime. Já fizemos vários shows com o Metallica no Brasil. América do Sul, Europa. São grandes amigos nossos também. E quando voltarem as coisas, espero que quando o Metallica vier, tamo dentro. Boa, show. Anytime. Tem um que pergunta aqui. Pergunta, é o que você tava falando agora. Pergunta da treta do Max Cavaleira. Ele nunca falou exatamente o que rolou entre os dois. É, não tem uma coisa que rolou. É um processo. A gente vivia junto, né? Ele acabou casando com a empresária, o que dificultou muito pra você fazer business de uma forma racional e não tão emotiva, né? Foi isso, no geral, que realmente foi o negócio que afastou a gente como banda, como amigo, como compositor que a gente fazia junto. Meio que tirou o Max como uma coisa separada e deixou o resto da banda como uma outra coisa, né? Coisa que nunca foi. A gente sempre foi muito unido, né? A gente sempre fazia as coisas juntos. Mas foi isso que aconteceu. Acho que no rock and roll é muito comum, infelizmente, né? É muita grana que começa a acontecer muito rápido. Todo mundo fala que isso é foda, que é tudo muito fácil de conseguir. Droga, álcool, mulher. Se você começa a acreditar muito no mito, né? E, infelizmente, eu me coloco junto, não que eu tava perfeito, não acreditava. Tava acreditando no meu mito também, entendeu? Essas coisas acontecem. Mas é aquela coisa, eu não tenho arrependimento. Eu tenho aprendizado de uma situação. Mas em algum momento essa parceria foi do caralho. Puta, sensacional. Foi o fundamental pra que o Sepultura pudesse conquistar, né? O nosso espaço. Principalmente ali, depois do KZD, 94, né? Uma coisa mais original nossa. Um jeito de sepultura de ser, né? E a nossa química sempre foi muito boa. Quando a gente tava dentro do ensaio, não tinha problema. O problema era empresário, hold, família. Todo mundo dando pitaco. Ó, por que que não faz isso? Por que que não faz uma coisa pra tocar na rádio? Ó, esse aqui tá muito barulhento. Puta, isso aí, né? Você escuta sempre. Mas aquela época realmente foi muito difícil. Porque a gente tava no auge, né? Sucesso, gravadora, fã, expectativa. E a gente, infelizmente, não conseguiu segurar. Não teve base, principalmente emocional, sabe? Pra lidar com as coisas. Mas dentro desse processo, a gente tá aqui hoje, né? Muito mais forte, muito mais tranquilo. A saída do Igor, 10 anos depois, também foi muito mais tranquila em relação a resolver problema. Assina aqui, vai ficar com isso, vai ficar com aquilo. Foi mais, sabe? A gente aprendeu a lidar um pouco mais com isso. Amadureceu também. Amadureceu, sem dúvida nenhuma. E é possível manter uma relação legal no palco e que não necessariamente é boa fora? Ou isso naturalmente vai morrendo? É possível, mas é uma bosta, né? Porra, a gente tava falando do negócio do ABBA. Porra, o ABBA é uma história fodida, né? Os dois eram casais, casados, divorciaram. E as músicas, muitas de um certo momento dos caras, eram sobre a separação deles. The winner takes it all. Isso é maravilhoso, porque eles mesmos passaram esse processo através da música. Fleetwood Mac também, né? Tinha essa relação dos casais também, que um ficava olhando pro outro falando a letra, assim, ó. Falando, ó, você que fez isso comigo, não sei o que. E ele era incrível. Acho que o No Doubt também teve. No Doubt, é verdade, é. Então, essa coisa de família, tá envolvida com business e tudo, sempre foi a história do Sepultura, né? Primeiro era a mãe, a Vânia Cavaleira, depois veio a Glória, enfim. Até a própria Mônica, ex-mulher do Igor. Muita confusão, sabe? Muito difícil de você planejar coisas. E hoje, finalmente, a gente tem empresários, né? Que não são casados com ninguém, que não é parente. Então, a gente tem uma situação de resolver as coisas, né? Mais objetivamente. Boa. Victor Hugo Ferrari te pergunta. Pergunta pra ele do sangue de cobra que ele bebeu na Indonésia em 92. É isso aí. O que que é isso? Sangue de cobra. A gente foi... Como eu falei, nós tocamos na Indonésia, né? Em 92, pra sei lá quantas mil pessoas. Foi sensacional. E a gente foi oferecido uma festa desse milionário, que era amigo pessoal do David Bowie e do Mick Jagger. O cara tinha uma casa igual a do Tony Montana. Tinha zoológico na casa, tinha zoológico na casa. Era surreal, surreal. Nunca vi nada igual, mano. O Mr. Jody. Mr. Jody. Gente finíssima. Fantástica pessoa, mano. Fantástica. E ele deu essa festa pra gente, com comida tradicional em Indonésia. E lá tinha show de voodoo. Os caras fizeram um show de voodoo pra gente, sentado assim, galera enfiando agulha na pele, descascando o coco com os dentes, jogando ácido no corpo. E a gente vendo tudo assim, ó. E lá no cantinho, do lado da mesa, tinha uma senhora com um saco de cobra-viva, assim, e uma mesinha, uns copinhos, e uma faca gigantesca. Ela pegava uma cobra assim, pá, jogava a cabeça do lado, a cabecinha ficava mexendo. E ela tirava a pele da cobra, colocava num copo e misturava um licorzinho assim, e a galera tomando. Gostoso, gostoso. Falei, mas eu tô aqui, eu vou tomar essa porra. Ah, claro. Ácido no corpo eu não vou tocar. Eu gosto. Não, não. Gilete, os caras comendo gilete. Eu falei, fui lá e experimentei. Tive pesadelo a noite inteira. Assim, vendo voodoo, tomando sangue de cobra, eu falei, mano, não foi alucinógeno, mas o meu sonho foi alucinógeno. Foi surreal, foi uma noite intensa. Que gosto tem isso, cara? Não, tinha o gosto do licor, que eles misturavam. Não era puro, né? Não era puro. Misturado. Mas, cara, foi muito legal, assim, eu dividi um copo com um dos nossos holds ali, porque não tinha muita cobra pra todo mundo. Ó, me dá meia cobra aí que eu vou dividir com o meu amigo. Tá rolando... E foi sensacional, mano, é uma coisa inesquecível, realmente. Que do caralho. Vamos ver, vamos ver mais perguntas aqui. Qual visão que você tem, que o Alan pergunta, qual visão que você tem sobre os roqueiros que eram como revolucionários e hoje são reaças? Porra, isso tem pra caralho. Mas não tem só no rock, tem tudo que é alugar. Mano, essa coisa, eu acho que é uma inverdade, na verdade. Essa generalização do rock ser de esquerda não é verdade, mano. O Ramones, por exemplo, super direita. O guitarrista do Ramones era um cara extremamente direitista. Ronald Reagan, aquela época, né? Década de 80 e tudo. E tem vários roqueiros aí, mano, que tem uma cabeça política. E eu não vejo a relação de você ter um roqueiro, música, com política. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você é a favor dos caras manifestarem suas vontades, suas posições? Claro, mas você é a favor. Em qualquer situação, acho que se você tem uma ideia, você tem que ter liberdade de expressão, de falar. Mas também o respeito de escutar, né? Eu acho que o problema de hoje é que as pessoas não querem ouvir nada. Ou só querem ouvir aquilo que os caras querem. Porque, porra, de repente a esquerda fala uma coisa e a direita fala a mesma coisa, os dois estão criticando. Exato, isso acontece. Porque um falou e o outro falou. E às vezes acontece um cara que tem um posicionamento à esquerda que não necessariamente ele combina com um posicionamento à esquerda e ele concorda só porque é um posicionamento à esquerda. Exato, exato. Então, e aí o cara perde a noção de indivíduo e vira um discursinho. Aí acabou, acabou a individualidade. E a contestação, a dúvida, o questionamento. Eu gosto muito de filosofia, né? René Descartes fala, porra, o que é a verdade? Onde que eu vou chegar naquilo para depois construir uma ideia do que a gente vive? Chegar naquele momento, a navalha de Ockham, William de Ockham, que era cortar até chegar numa verdade que a partir daqui a gente pode desenvolver. Mesmo conceito. Isso me fascina, conceito. Por que as pessoas acham o que é a esquerda? De onde elas tiraram isso? De onde elas aprenderam isso e como aprenderam? É meio covarde. A minha mãe nasceu na Eslovênia, em 1945, na guerra. Eslovênia foi um país comunista, a parte da Iugoslávia, durante muito tempo. Tenho vários parentes lá e tudo. Pessoas que curtem, que sentem saudade e outros. Obviamente os mais jovens não, né? Porque tem uma outra informação, tem uma outra relação com um sistema. Tudo bem que a Iugoslávia não foi tão forte como, sei lá, República Tcheca, que foi invadida. O Marechal Tito lá, ele segurou a Iugoslávia até que ele morreu e depois aconteceu o que aconteceu com a Sérbia lá e tudo, né? Bósnia, Sergovina, Sarajevo e toda aquela coisa horrível que aconteceu lá, né? Então, eu tenho uma imagem... Porque eu fui para a Iugoslávia em 1982 para visitar os parentes com a minha... E era ainda um país comunista. Passei na fronteira como brasileiro, tranquilo. Fui lá, visitei. Tinha suas diferenças culturais, comida. Não tinha tanto sinal, né? Não é aquela coisa capitalista. Mas, mano, cada um tem sua experiência, né? Não é o que o comunismo é igual na União Soviética, que foi igual na Iugoslávia, que foi igual em Cuba, que é igual na China, né? As pessoas generalizam muitas coisas. Como esquerda, né? O nazismo foi de esquerda. Quer dizer, um monte de confusão porque as ideias e a ideologia, ela é muito cega, né? A ideologia, principalmente. A cor é vermelha e tem que ser assim. É a vontade de colocar tudo numa gaveta porque fica mais fácil de compreender, né? Exato. E se você destrói o conceito dessa pessoa, ela não é mais aquela pessoa. E esse é o medo de cada um, né? De desconstruir conceitos e falar, porra, o que eu sou, então? Tua mãe era da onde que você falou? É, Maribor, Eslovênia. E o teu pai era alemão, é isso? Meu pai nasceu no Brasil, mas de família alemã. Meus avós vieram pro Brasil em 1926, pra plantar café, mano. Em São Carlos. Depois foram pra Londrina, no Paraná. E aí se estabeleceram no Jabaquara, onde o meu pai nasceu. Não faço a menor ideia de onde veio minha família, André. Você tá me falando, tá me dando inveja. Eu nunca perguntei pro meu pai de onde eles vieram. Sabe o que é legal? Minha irmã agora tá fazendo uma pesquisa de árvore genealógica, essa coisa do DNA, sabe? É bem interessante. Eu tenho primas lá na Eslovênia ainda, né? Que ela tem um material fantástico, assim. A certidão de nascimento da minha mãe tem um símbolo nazista, né? O carimbo nazista. Ela nasceu em janeiro de 45. Ainda era território nazista, né? Ela tem esse documento? Tem, tem. Ela tem a certidão de nascimento dela, né? Caralho, brother. Porque era Marburg, eu acho que não era nem Mariburg. Eles alemãzaram tudo, né? Ocevice, né? Que é Auschwitz. A cidade chama Ocevice, na Polônia, né? Mudaram pra Auschwitz. Enfim, mudaram tudo pra alemão. E aquela época era o final da guerra. A Alemanha tava caindo. Janeiro de 45, abriu, caiu, né? O Hitler se matou, enfim. A tua família picou a mula. E aí, pô, em 49, eles vieram pro Brasil, porque tinha uma tia aqui e a Europa tava destruída. Eles tinham a possibilidade de ficar na Áustria, onde tem também família lá. Mas resolveram vir pro Brasil, começar uma vida do zero. Você conhece essa turma que hoje mora lá? Conheci, conheci todo mundo. Inclusive, em 82, quando eu fui lá, conheci as irmãs da minha avó e tudo. Foi muito legal, mano. E eles, algum fãs no teu show? Sabia o que você falou? Foram, foram. Eles vão, quando eu toco em Lubljana, principalmente em Eslovênia, vai todo mundo. Vai as primas, vai os tios. É muito engraçado, cara. Gente que não se vê da própria família, que moram ali. Pô, você tá morando no interior, não sei aonde. O ponto de encontro da turma é um show. O ponto de encontro virou show de sepultura. E hoje eu tenho um contato muito legal com as minhas primas, meus primos lá na Eslovênia. São gente fantástica, assim. Não é aquela família que vem cobrar dívida, sabe? De 30, 40... Mas todos eles sabem quem que saiu, a pessoa... Você fala assim, tua prima, mas isso tu descobriu pesquisando? Ou tipo, te manteve um laço sempre com a turma que ficou lá? Não, manteve. A minha avó sempre se correspondia com as familiares. Caralho, Matheus. Porque é muito foda você ter um parente lá no meio do... Eslovênia. Eslovênia é um país maravilhoso, né? É tipo, norte da Yugoslávia, sul da Áustria, sul da Alemanha, montanhas. Sabe aquele filme lá, o... Brokeback Mountain. Tá, tá, tá. Aquele filme lá, famosão, lá nas montanhas. Aquela região ali, é maravilhoso. E excelentes times de basquete. Todos eles têm. Porra, mano. Eslovênia, porra. Eslovênia é forte. Sérgio, via cross. Destrou os Estados Unidos, né? Agora na... Hoje nós estamos gravando esse papo no dia do jogo dos Estados Unidos contra o Irã. Vai jogar hoje. Se perder do Irã, eu acho que os Estados Unidos... Acabou. Aí acabou. Aí o país acabou. Igual a Colômbia perdeu dos Estados Unidos na Copa de 94, né? Os Estados Unidos perdeu 50 amistosos, velho. O Dream Team perdeu amistoso pra caramba antes de começar as Olimpíadas. Essa coisa do Dream Team meio que acabou, né? Acho que o basquete evoluiu muito. Você vê na NBA, tem muito brasileiro, coisa que não tinha naquela época. Brasileiro, pô. Argentino, pô, jogando muito. Caras que fizeram carreira gigante. E a Yugoslávia sempre foi forte no basquete. Sempre, sempre. E agora... O problema é o seguinte, os caras jogam, são muito bons, individualmente. Todos eles são grandes nomes de seus times. É verdade. Bota a cara com os egos lá nas estrelas pra jogar junto. Chega os mano que jogam junto desde os 14 anos na Eslovena, engole os caras, entendeu? Porque se conhecem, sabe qual é o movimento um do outro, o ego não é importante, os caras querem ganhar. País socialista é isso, velho. Se divide a comida, não vai dividir a bola. Entendeu? É meio isso mesmo, é um jogo de equipe. É verdade. Os caras não se adaptam, cara. É foda. Olha, esse cara aqui, eu quero fechar o nosso papo com essa conversa, que foi uma conversa com uma pergunta que se repetiu muito. E muito, muito, muito. Eu acho que 30% das perguntas era isso aqui. Pede pra o Andréas falar um pouco dos cuidados que ele tem com o cabelo dele. Impressionante a quantidade de gente. Mulheres querendo saber. As mulheres principalmente, sempre, mano. Falando como é que ele mantém um cabelo assim. Fala pra gente, tua dica de beleza pra gente aí, Andréas. Tá, vou soltar o cabelo pra essa. Por favor. Senão depois os caras me xingam. Olha isso. E falam que é bonito, é sedoso. Mano, eu não faço nada pro meu cabelo. Eu não uso creme, nem dois em um. Nem? E penteio o cabelo, sei lá, cada três meses. E é verdade isso. Eu não tenho o shampoo de preferência, eu uso o que tem. E é isso. É isso que eu faço. E, obviamente, uma hora e meia por dia, né? De torneio, balançando a cabeça, headbanging. Talvez isso seja. Talvez isso seja o segredo. Tem uma massagem no couro cabeludo ali, que você não tá ligado. Mas, cara, mulher, principalmente mulher, fode com o cabelo. Pinta, lava todo dia, penteia, não sei o quê, faz festa, bota pra cima, bota pra baixo, corta. Mano, não aguenta o cabelo. Para de fazer isso. Deixa o cabelo natural. Olha a diferença, Matheus. Temos um cara com o cabelo mais bonito do Brasil e eu que acabei de fazer transplante capilar. Eu fiz o quê? Olha, mano, tem funcionado. Tem uma galera que tem feito. Eu não era careca, mas deu uma rareada aqui na... Já vamos resolver agora. O cara falou, você quer fazer? Eu falei, o quê? Amanhã. Fui no outro dia lá, o cara foi lá e fez. Puta, ele tira o cabelo daqui e bota aqui em cima. Ele tira, ele realoca o cabelo. É muito louco, cara. É muito louco isso. São tribos em territórios diferentes. Muito foda. Andrés, me fala o seguinte, agora daqui a pouco acaba a pandemia, volta show, isso já tem agenda, tá louco pra voltar. Putz, mano. Agenda sim, sim. Vocês da banda se falam, fala, cara, quando é que vai voltar? Pô, que merda, cara. Ou os produtores devem... Imagina o seguinte, os caras que cancelaram também os shows com puta do investimento, os roads, que são caras que dependem ali do cachê. Acho que a equipe, principalmente, que sofreu mais, porque... Pô, beleza, o Sepultura parou, eles acham coisa pra fazer contra as bandas, tem um circuito, né? Duas, três bandas, enfim. Aí parou tudo, né? Foi... E a equipe também não tem essa coisa de receber royalties de disco que a gente tem. A gente tem um merchandising, a gente tem um grupo de fãs que realmente mantém, né, essa banda. E é um privilégio nosso, né, mano? De ter trabalhado até... Ter essa nação realmente que segura a gente, né? Claro, claro. Em turnê ou não. Então a gente fez várias coisas, assim, beneficentes pra ajudar o crew. A própria banda também deu uma grana aqui e ali, né, pra ajudar uma galera. Mas foi pouca coisa, porque também não dava pra fazer muito. Claro, claro, claro. Mas a gente tá pronto. Tá pronto pra ir pra estrada. O disco saiu, a gente tá com um show montado. A gente tá com uma turnê pra novembro e dezembro pra Europa que está de pé ainda. Dependendo aí das vacinas e da aceitação de tudo, talvez seja possível ainda fazer, né? Mas 2022 eu acredito que o bicho vai pegar. Voltamos todos. É, também tô nessa espera aí pra voltar pra gringa. Andréas, o caralho. Porra, velho. Eu que agradeço. Sensacional. Obrigado, meu irmão. Fiquei muito feliz que você veio. Ainda mais que você mora na puta que pariu. É, São Paulo tem vários putas que pariu. É, tem, tem. Talvez a minha seja uma e eu não sei. Não, eu curto pra caramba aqui essa região. Aliás, gosto de São Paulo de maneira geral. E obrigado, cara, porque é bom sair de casa pra trabalhar. Isso, é bom, bom. Vez em quando. Valeu. Até mais.